É nessa roda de voluntárias que as roupas, uma a uma, são separadas, dobradas e depois embaladas para serem enviadas para uma comunidade no extremo norte do Tocantins, que perdeu praticamente tudo após o incêndio no início do mês. As integrantes da Associação de Mulheres em Ação de Palmas estão empenhadas nesse trabalho que deve ajudar mais de 100 famílias. Um carro com parte das doações já chegou ao acampamento. Já conseguimos arrecadar recursos, montamos uma cozinha, compramos um fogão industrial, panelas, colheres, pratos, esses produtos nós já encaminhamos, ontem nós encaminhamos uma carrada de material, a gente sabe que é pouco, esperamos que essa colaboração nossa, que eles devem estar recebendo hoje, venha amenizar. A gente sabe que não é o suficiente, mas a gente espera que realmente que amenize um pouquinho só, porque a gente sabe que é uma dor muito grande, é um prejuízo muito grande para quem já não tem nada e perde esse nada, que são roupas, calçadas, essas coisas. Aqui, as mãos das voluntárias nunca param. Elas aceleram esse trabalho porque sabem que as famílias que perderam tudo no incêndio têm pressa. A previsão é que até a próxima sexta-feira saia daqui mais uma remessa cheia de doações. Apesar dessa correria toda, elas nunca deixam de lado a dedicação com o próximo. Dona Maria faz parte da AMAP desde 2018. Ela começou recebendo ajuda e hoje transforma a vida de diversas famílias. É muito gratificante, eu me sinto feliz porque as pessoas estão necessitando, eu fico imaginando, tem criança, talvez está passando fome, não sei. E assim, você está na sua casa, na tranquilidade, com sua família, não aconchete, saber que outras pessoas estão passando por isso. Eu fico imaginando a minha família estar passando por essa situação porque o dia da manhã ninguém sabe, só pertence a Deus. Então eu já imagino assim, o que eu posso fazer, eu ajudo. Em Esperantina, o fogo destruiu sonhos, trabalho e conquistas de centenas de pessoas. As chamas atingiram casas feitas de palha. Ninguém se feriu, mas como o material serviu de combustível, o fogo se espalhou rapidamente. Onde ele avançou, não sobrou nada. A presidente da AMAP já passou por uma situação parecida e se emociona ao lembrar do passado e ver o sofrimento hoje dessa comunidade no extremo norte do estado. Em 2012, a minha casa pegou fogo, foi um curto circuito que aconteceu no ar-condicionado e eu perdi tudo, eu fiquei com a roupa do corpo. E até hoje isso me marca profundamente, eu tenho até dificuldade para falar isso porque assim, me marca profundo. Então assim, quem puder ajudar, ajude, faça a sua parte. A gente não sabe o dia de amanhã, hoje pode ser eles e amanhã, quem será? Essa jovem tem a rotina puxada por conta da faculdade, mas conta que não se cansa de ajudar quem precisa. É muito gratificante ver que a gente consegue ajudar tanta gente, sendo tão pouca pessoa aqui trabalhando, mas mesmo assim consegue ajudar muitas famílias lá no interior do norte. Nós continuamos arrecadando, quem puder nos ajudar pode estar entrando em contato com a Associação de Mulheres através do telefone 98406-3078, a gente busca, se for aqui em Palmas, a gente busca onde estiver. E se for nas outras cidades, pode entrar em contato também, que a gente dá um jeito de arrumar alguém que possa estar buscando essas doações. O importante nesse momento é a gente estar ajudando. Você imagina a sua casa, você está nesse tempo quente desse jeito, tantas crianças que estão lá sem ter para onde ir, porque a sua casa queimou, pegou fogo, queimou tudo. Então são 100 famílias, são muitas pessoas. Então, quem quiser, quem puder nos ajudar, nós estamos recebendo as doações aqui na sede da Associação, na 503 Norte, na Avenida Lio 14, bem em frente a essa quadra de esporte.